Música O tema da palestra é Desvendando o Arco-Íris e a ideia é que a gente possa trazer um pouco de conceitos sobre a questão LGBT, orientação sexual e identidade de gênero e além disso falar e trazer para debate sobre as políticas públicas que o estado de São Paulo implementa para essa população A importância de você poder discutir temas como esse dentro da OAB é que nós podemos ter nos advogados as pessoas que vão nos ajudar a garantir que a cidadania LGBT seja plenamente efetivada Música Quinta edição da Semana da Diversidade Sexual é um projeto de lei do ex-vereador Arlindo Barros e nós estamos aproveitando essa data também para homenagear aquelas pessoas que fazem alguma coisa pela comunidade LGBT que vão ter ações afirmativas, por exemplo, para diminuir o preconceito como o caso da Unisanta que abriu o curso de extensão e homoafetividade e isso ajuda a fomentar, fazer com que outras universidades também façam a mesma coisa para diminuir o preconceito, capacitando profissionais no mercado e o doutor Frederico, ele é um grande companheiro de luta porque editou a portaria, autorizava o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo até antes do que o estado de São Paulo, antes da Corregedoria Nacional de Justiça e os casos também de registro de filhos de casais homossexuais por reprodução assistida então ele é uma pessoa que está muito ligada com a causa então tem feito muito e por isso merecedor do selo amigo da diversidade É uma satisfação muito grande estar aqui na abertura da Semana da Diversidade Sexual de Santos para falar exatamente, abrir essa semana falando sobre avanços e também sobre retrocessos que a gente tem acompanhado não dá para negar que houve um avanço muito grande sobre a questão de direitos LGBTs no Brasil hoje mesmo saiu uma pesquisa sobre como o casamento entre pessoas do mesmo sexo cresceu isso se dá em razão do fato do reconhecimento histórico pelo Supremo Tribunal Federal em 2011 e só o fato da gente hoje estar aqui na UAB e em inúmeros espaços ocupando no Brasil para falar sobre um tema até pouco tempo tão silenciado no país eu acho que não dá para dizer que a gente não avançou a gente tem que caminhar, a gente tem que caminhar muito mais ainda nós sabemos disso, e eu acho que nós enquanto comissões da diversidade no estado todo a gente tem procurado cumprir esse papel, não apenas dentro da UAB levando informações, fazendo palestras, mas também junto com o movimento civil com a sociedade civil, porque ninguém caminha sozinho então eu acho que essa parceria UAB-sociedade Civil tem funcionado e eu acho que é esse o caminho que a gente tem para trilhar daqui para frente não deixar que retrocessos aconteçam e daí a importância da gente ter eventos como esses que começam hoje aqui na UAB Santos nós temos que nos unir, eu digo poder judiciário, poder executivo e principalmente a UAB que tem feito como entidade de classe tão importante que é para que a gente consiga avançar nos direitos da população LGBT nós não podemos aceitar que a gente tenha índices de violência tão altos como nós temos no Brasil, ainda no estado de São Paulo e eu acho que o que nós tivemos hoje aqui nesse evento é uma troca de ideias, é uma junção de esforços para que a gente possa ter um estado mais plural, mais inclusivo e que a gente possa efetivamente ter, reverberar, divulgar cada vez mais a legislação que nós temos que combate a homofobia aqui no nosso estado e fora isso, essa troca de ideias realmente para que a gente consiga pensar estratégias para que nós possamos ter um dia que a gente não precise de uma lei para punir a discriminação e nós possamos ter um dia onde toda forma de amor realmente seja respeitada e aí e aí e aí e aí e aí